Largamos! Opa! 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 Opa, meu amigo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do Turco! Estamos no Air Infector 2 com essa máquina linda aqui da BMW Mas ela não é a atriz principal aqui desse vídeo Não é o motivo pelo qual eu estou gravando esse vídeo Se você quiser me ouvir falando dessa belezinha aqui Procura nas playlists minha do Air Infector 2 Que é um dos últimos vídeos que eu gravei com esse simulador aqui O motivo pelo qual eu estou gravando esse vídeo não é Portanto, como eu estou correndo, mas aonde eu estou correndo? Eu estou falando da pista de Zandvoort na Holanda Opa! A pista totalmente reformulada para a temporada 2020 da Fórmula 1 Que iria correr na temporada 2020 da Fórmula 1 Até a pandemia acabar com tudo Acabar com a forma como a gente conhece a humanidade Mas enfim Eu vi um vídeo que a Codemasters divulgou A Codemasters liberou e a Fórmula 1 também divulgou Do F1 2020 do Verstappen correndo aqui É correndo? Não, né? Mas enfim, um vídeo do carro do Verstappen no simulador, no jogo Fórmula 1 2020 Dando uma voltinha aqui em Zandvoort E aí eu achei, cara, eu acho que só vai estar no F1 2020, né? Difícil liberar antes Mas eis que Que o Studio 397 Nos surpreende E libera totalmente gratuito De maneira totalmente gratuito, portanto Olha que amassadão feio nesse carro, meu Deus Portanto Corram pra Steam Workshop e baixem essa belezinha aqui Porque tá totalmente gratuito pra Pra gente experimentar, pra gente jogar Pra gente se divertir nessa pista aqui Que tem algumas Modificações bastante interessantes E a partir da terceira volta aqui Eu vou falar um pouquinho delas Assim que Que eu tiver um pouco mais de espaço aqui Vai ser difícil É... Eu tô... São seis voltas aqui Nessa pista Eu tô correndo com inteligência artificial Em 100% Tá bem fácil Pelo visto Não sei porque Tá tão fácil assim Mas enfim Talvez eu tenha virado um Schumacher Talvez Talvez no aniversário dos 200 mil anos da morte do Senna Ele tenha resolvido se incorporar em mim Vê que eu fiquei uns 5 segundos pensando nessa piada de péssimo gosto E ainda ela saiu desse jeito Enfim O fato é que tá 100% de dificuldade aqui 70% de agressividade Que eu acho que é um padrão bom pra carro de turismo aqui no R Factor 2 Felizista artificial parece que tá ok Ó... lado a lado, disputas Então... Tá dando uns stutterings aqui Mas aí cara Aí é meu computador que tá indo pro saco Pelo menos o HD eu tenho certeza que tá nos últimos momentos de vida dele aqui Preciso trocar pra um SSD urgentemente O som é muito legal também Mais info Como eu tava dizendo A pista é basicamente a mesma coisa que a gente já tinha visto Nos outros simuladores É a mesma pista desde sempre Desde sempre não, mas desde Dessa era moderna de Zandvoort Aqui A Fórmula 1 já correu aqui Muito tempo atrás Mas era outra época Totalmente diferente E a principal característica dela É essa que a gente acabou de passar ali A principal característica da reformulação dela É uma... É o que tá visto naquela curva ali que a gente acabou de passar Mais ou menos nessa aqui também Em menor intensidade E a gente vai ver eu acho na curva 4 aqui Ó São essas curvas inclinadas cara Eu acho que é pra dar um pouco mais de velocidade Pra fazer o carro de Fórmula 1 carregar um pouco mais de velocidade Porque... Esse circuito aqui é muito travado O traçado é basicamente o mesmo Que a gente tinha até então Essa curvinha aqui é bem interessante Não com esse carro aqui porque ele é bastante estável Mas você pega um Mazdinha no iRacing Aquele pneu lamentável do iRacing Isso aqui... É uma loteria cada curva Pelo menos pra mim É uma loteria cada curva que eu faço Mas de modo geral O traçado é o mesmo Que a gente já tá acostumado Pra quem corre de simulador Já tá acostumado a ver Já que... Eu acho que tem Zandvoort Pro Assetto Corsa Pro iRacing Pro Assetto Corsa Competizione Pro R-Factor 2 Talvez pro Race Room também Enfim Tem Zandvoort pra todo mundo E agora vai ter Zandvoort No Fórmula 1 2020 também Nossa que reduzida tosca Ó... Aqui tá um pouquinho inclinado também Bem menos Mas a curva mais inclinada É justamente essa aqui ó A segunda metade dessa aqui Que dá... Que ela vai desembocar lá na... Na... Na reta principal Ó... Olha isso aqui ó Isso aqui não... Nossa... Isso aqui não era desse jeito nunca Tá bem mais inclinado A gente consegue carregar bem mais velocidade Dessa curva Pra talvez a Fórmula 1 Conseguir transformar esse circuito aqui Originalmente... Nossa... Olha... Temos um... Ai... Nossa... Tem um salseiro aqui Transformar esse circuito aqui Totalmente travado Em algo que talvez seja... Possível de ter alguma competição... Interessante Eu não tô muito... Não tô muito otimista com as corridas aqui não Porque... Desculpa aí que a garganta tá esquisita hein... Vixe Maria... A garganta tá esquisita e a gente já sabe como que é a garganta esquisita nessa época É... Eu não tô muito otimista não... Porque... Dá pra... Dá pra entender que o interesse em trazer a Fórmula 1... Opa... Aqui pra Holanda é muito mais comercial... Como tudo na Fórmula 1, obviamente... Mas é muito mais pra aproveitar o hype do Verstappen... Do que... Por ser uma corrida... Uma pista interessante pra se correr... De fato... É... Não dá pra jogar porque não tem nada na Fórmula 1 que não seja extremamente comercial... Faz parte do espetáculo... É o... O esporte mais... O esporte mais... A vertente esportista mais... Esportiva mais capitalista que existe... Na história da humanidade... Nem a Champions League... Nem a Copa do Mundo... Nem as Olimpíadas conseguem ser tão... Globalizada... Tão... Capitalista... No seu sentido mais... Literal da palavra... Quanto a Fórmula 1... Então... Normal que eles venham correr aqui por conta... De muitos interesses econômicos... Mas... Eu acho que daria pra... Unir... O dinheiro com a qualidade da corrida... E a não ser que eu esteja muito enganado e... Geralmente eu tô muito enganado então... Enfim... A não ser que eu esteja muito enganado... As corridas aqui de Fórmula 1... Não serão lá muito interessantes... Eu acho que eu tô na última volta... Vou entrar na última volta agora... Talvez sim... Talvez não... Nunca saberemos... Ou saberemos daqui a pouco... Ai... Passei reto... Não, não, não... Ó... Se isso aqui fosse no iRace... Meu amigo... Eu teria... Entrado naquele muro ali atrás... E ido parar lá na Bélgica... Fórmula 2... O Force feedback do... 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 Principalmente a sensação que ele dá na hora de frear Você consegue sentir o freio travar Logo no comecinho E que dá uma chance pra gente tentar recuperar Essa erradinha que geralmente eu faço Nas frenagens Um pé Um pé de um rinoceronte Que eu pelotando E cérebro de uma ostra Opa Tá difícil ali BMW M2 CS Racing Cara, lindo esse carro Delícia de pilotar Como geralmente são os carros aqui no R Factor 2 No mais, a qualidade da pista Não dá pra falar muito Ela tá bem Bem pelada Mas eu acho que é assim A pista A pista de verdade Não tem muitas estruturas Ao redor Nesse sentido Ela é uma pista bastante raiz Mesmo na Fórmula 1 Porque Aqui bancadas de 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 ferro, sabe? Tipo aquelas que a gente vê em Terlagos Poucas estruturas no paddock É uma pista moda antiga É que infelizmente o traçado Não Não condiz com a história que ela tem Mas Opa Olha só Essa fechadinha é Uma volta Essa fechadinha é inigualável no R Factor 2 Olha isso Olha que legal Cara Isso a gente não vê em outro simulador Nunca Esse tipo de qualidade De inteligência artificial É difícil demais Ver Opa Está achando um pouquinho pesado Mas o R Factor 2 É pesado Ele é pouco otimizado Mesmo Olha Para vocês serem noção Agora que eu consegui Atingir 60 quadros por segundo Eu coloquei tudo no máximo Aqui para ficar bonitinho No vídeo Geralmente Se eu fosse para correr De maneira competitiva Eu não faria isso Mas enfim No vídeo Para gravar um vídeo aqui Sem maiores intenções A gente Foca na qualidade gráfica Mas Para vocês serem noção Só agora Que eu estou sozinho aqui Que eu consegui atingir 60 quadros por segundo A gente vê no AMS 2 No iRacing No Acerto Porsche No Acerto Porsche Comtexonic Até no Race Room Que eu acho um pouco esquisito também As coisas Estabilizam muito mais rápido Aqui no R Factor 2 É mais Uma loucura Mas é isso aí Senhores Se você tem um R Factor 2 Corre lá na Steam Workshop E baixa essa belezinha aqui Porque Embora não seja A pista mais legal do mundo É interessante Vale pelo fator curiosidade Por ser grátis também E essa curvinha aqui É bem legal Eu devia ter pego um carro mais veloz Para aproveitar ela um pouco mais Mas está bem legal E vamos tentar ser um pouco otimista E torcer para que as corridas de Fórmula 1 Aqui sejam boas Beleza? Mas é isso aí Mas é isso aí Senhores Deixa like Comenta Compartilha Me xinga Enfim Passa para a vó No WhatsApp Faz aí o que vocês acharem Que tem que fazer E eu fico por aqui Mais uma vez Eu agradeço A audiência de vocês Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Até aqui E sei lá Coloca aí Testa pista Fala o que vocês acharam Dê as suas opiniões Se ela ficou pesada No computador Opa Se ela ficou pesada No PC de vocês também E aí